Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então só aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente começa, ok? Eu vou dar uma pause. Pronto pessoal, chegou o adversário, né? O que eu vou jogar hoje? Ah, um G3 F4, né? E um CB4, pronto. Está na Rússia em ritmo de samba. Se ele jogar aqui, olha lá, Rússia em ritmo de samba por transposição. Está vendo? Por transposição. Está vendo? É a Rússia em ritmo de samba. Tomou. Veio. Olha lá, vai. Tomou. Aqui eu tenho uma jogada gozada. Não, mas eu vou continuar, porque eu tenho o golpe lá. Eu ponho uma peça em C7. Quer ver? Olha. A hora que ele trocar, tem uma peça minha em C7. Essa daqui, olha. Dia 1 e lá em C7. Olha lá. Está vendo? Eu acho que está ganho. Deixa eu ver. Ele vem. Deixa eu contar direitinho. Porque é um lance meio esquisito. Dá as duas, dá uma, dá. Toma 3. Fazer a dama, está ganho. Boa. Aí está ganho. Agora o problema é se ele sacrificar para trás. Aí ele sacrifica para trás e vem, eu venho. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu vou. Empata. Se eu fizer, empata. Eu poderia jogar agora, pessoal, G1, H2. Para esperar o A7, B6 dele. Porém, empata do mesmo jeito. E se ele não cair no golpe, fica pior. Ah, mas tem um golpe aqui, bem interessante. Olha. É muito interessante esse golpe. Eu vou. Ele joga, eu joga, ele joga, ele joga. Eu joga. Ah, mas tem o... Se ele não cai no golpe, eu fico perdido. Eu fico perdido. Isso não é legal, né? Ah, não é legal. Não é legal. Deixa eu ver, porque eu acho que eu tenho um negócio aqui gozado agora. Eu venho, ele vem, eu vou. Se ele jogar, eu simplesmente dou. Ele tomo, eu tomo. Ou eu venho, é, eu só troco. Isso, eu só troco. Ah, eu só troco. E ele fica mal. Eu vou, ele vem, eu vou. O problema, ele vinha ali, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Que esse é um lance crucial, pessoal. Se ele vier e tá perdido, isso. Eu vou, ele vem, eu vou. Veja, eu tô analisando esse lance, ó. D2, C3. Ele vem e eu vou. Se ele atacar, ele fica perdido. E se ele jogar a sete, também fica perdido. Ele tem só o F6, G5. Aí eu saio com o E1, ele vem. Ah, mas aí eu faço duas damas e ele tá perdido. Hum, muito bem. Eu vou, ele vem, eu venho. Ah, então é isso mesmo. Agora que eu vi, eu faço duas damas, ó. O lance é esse mesmo. O lance é esse mesmo. Ah lá, ó. E agora aqui, ó. A7 perde. F6 perde. E aqui é onde eu falei que eu faço as duas damas, ó. Se ele jogar F6, E5. Eu coro duas damas e ele uma. E eu vou acabar coroando as quatro damas e ele vai tá perdido. Ah lá, ó. Aí perdeu, ó. Aí perdeu. Vai ter, pessoal, o mesmo golpe. Quer ver? Deixa eu contar de novo. Ah, bonito demais. Nossa senhora. Tem um outro golpe mais bonito aqui ainda. Hum, que pena. Eu não vou poder dar esse golpe mais bonito ainda. Ah, que coisa de doido, gente. Eu tava vendo um 4x4 aqui após eu trocar aqui, ó. 4x4 eu ganho na oposição. Só que se eu for fazer, ele aproveita uma maioria de duas. E faz dama e toma duas com essa peça aqui, ó. Ai, que pena. Que pena. Mas tá perdido. De qualquer sorte, tá perdido, ó. Tá perdido. Depois eu vou mostrar essas 4x4 pra vocês. É lindo o lance. É lindo. Ah lá, ele deve jogar aqui, ó. Porque aqui eu vou dominar o tabuleiro, né? Ah lá. As 4x4, pessoal, seria eu aqui agora, ó. Ah, mas ainda pode ser que dá. Dá de outro lado, ó. Eu venho, ele vem, eu venho aqui, ó. Hum, é isso mesmo. Eu vou, ele joga. Eu jogo lá. Ele vem, eu venho. É, dá. Ainda dá, pessoal. As 4x4, quer ver? Ainda dá. 4x4, eu fico com uma peça em E5, ele com uma em G7, ó. Que coisa linda, ó. Agora, ele tem que atacar. Se ele não atacar, eu jogo lá, ó. E ele tá perdido, né? Jogo E3. E ele vai ficar perdido. O que ele tá vendo, às vezes, é que vai sacrificar. Ele não tá vendo que eu vou sacrificar pra trás e dá. Aqui ele toma, eu tomo, ó. O bonito é se ele entrar. Se ele contar isso, ó. Ele entra, eu vou, ele entra, eu saio. Ele toma, eu tomo. Aí ele joga lá, ó. Veja, ele entra, eu saio, ele entra. Dá 4x4 e eu ganho, ó. Ó que coisa linda, pessoal. Lindo, 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 lindo. Ganho. É muito bonito. É muito bonito. É bonito demais. É bonito demais as 4x4. Eu tô torcendo pra ele entrar, ó. Se entrar, leva 4x4, que ele não sabe nem da onde veio. Ele entra, eu saio, ele entra. Quando eu falo que esse jogo é maravilhoso, o pessoal não acredita. É bonito demais. É de uma beleza sem fim isso. E veja que eu tô com 33 segundos. Deixa eu responder aqui, ó. Ah, ele não jogou, ó. Ele não jogou. É que ele deve tá vendo aquilo lá, ó. Que ele vai vir e eu venho e ele sacrifica. Que ele não tá vendo que eu vou dar pra trás e dar aqui a hora que ele vier passar, ó. Ele não viu isso. Se ele visse, ele cairia no golpe. Veja como que ele não distribuiu o tempo dele, ó. 4 minutos e 1. Nos momentos cruciais, ele jogou muito rápido. E veja como o meu tempo foi todo, é, cuidadosamente, né. Aqui, olha, ele tem essa linha aqui, ó. De sacrificar e vir, ó. Olha que interessante. Eu tô com 23 segundos. O melhor era ter sacrificado e vindo. Olha lá, olha, olha o que eu falei que ele não viu, ó. Olha o que eu falei que ele não viu. Ele não viu que eu vou sacrificar pra trás e dá lá, ó. Então, ele não caiu no golpe por causa disso. Olha lá, olha o que eu falei que ele não viu. Que ele não tinha visto. Agora eu vou dar pause. E vamos jogar mais uma, né. E aí, fim triste de amor, ok?